Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16, o programa Educação e Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Eu estou recebendo a presidente da entidade, Nelly Pormigueri. Boa noite, Nelly, seja muito bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, para mim é uma satisfação muito grande poder vir até aqui, colocar o nosso trabalho e nos colocar à disposição para tudo o que vocês precisarem em termos de informações. A gente não pode falar da Liga Feminina de Combate ao Câncer sem falar da Nelly Pormigueri. A sua imagem já está associada à entidade, né? É um trabalho de doação mesmo. A Liga hoje, para mim, hoje não. Há muitos anos, ela representa a minha vida. Porque no momento que eu me aposentei e que eu senti necessidade de fazer alguma coisa em benefício dos outros, continuar uma atividade onde eu pudesse fazer alguma coisa, eu escolhi a Liga. E no momento que eu abracei o trabalho da Liga, eu realmente abracei como fazendo parte da minha vida. Para mim, não é difícil ir para a Liga às oito horas da manhã, oito e meia, ficar até sete, oito horas da noite. Para mim, não faz diferença, entende? Se for necessária a minha presença lá dentro da Liga, pode ser sábado, pode ser domingo, se existe alguma necessidade de fazer algum trabalho de final de semana, a gente está à disposição. E eu acho que, em primeiro lugar, o trabalho que a gente faz, eu digo a gente faz porque não sou só eu, é um grupo de voluntários, de funcionários, tem que ser feito com muito amor. Aonde não existir amor ao que você está fazendo, então não faça. Traz muita satisfação, né, Liga? Você poder oferecer um abraço, um sorriso, um carinho para aquele doente que chega ali sem esperança. Porque, infelizmente, a palavra câncer, ela tem um rótulo muito pejorativo. Porque a pessoa está com câncer, está destinada à morte. Não é isso. Mas, infelizmente, a gente traz na cultura que o câncer era uma coisa que não tinha volta. E toda pessoa, não interessa se a pessoa é uma pessoa esclarecida ou não. A palavra câncer, judia, ela mexe com o emocional da pessoa. Pesa, né? É. Então, a família se desestrutura. A família se desestrutura muito, mas muito mesmo no momento que tem uma pessoa sua, da sua família, com câncer. Mães daquelas crianças pequenas ali, em tratamento, com sonda, com... Enfim, é bem complicado. Mas, se você se sentir útil, quando você vê uma criança, uma senhora ou um senhor, não interessa o sexo e nem a idade, entrando naquele portão, enxergando você, sorrindo como se você fosse algo importante na vida deles, você poder chegar e dar um abraço neles, dizer que bom que você está aqui, como você está bem. A gente dá a impressão, assim, que o maior... não é um incentivo, parece que é um remédio, é um anestésico para a dor que ele está passando. Então, e eu tenho uma equipe, graças a Deus, eu tenho uma equipe de trabalho muito humana. Porque eu acho que esse trabalho que a gente desenvolve, ele é um trabalho que depende do ser humano. Se você está lá simplesmente para receber teu salário no final do mês, então não vá trabalhar na Liga. Você tem que se afinar com aquilo que você está fazendo. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Meli, a Liga, ela tem mais de 40 anos. Fez 43 anos dia 15 de maio agora. Desse tempo todo, a senhora está à frente da entidade há quantos anos já? Olha, aqui eu sou voluntária da Liga há 18 anos. Na verdade, eu comecei a participar da Liga no momento que foi lançada a pedra fundamental da construção do CAC. Então, o CAC foi o meu abraçar a Liga. E a partir dali, eu abracei a Liga, abracei o CAC, enfim, faz parte da minha vida. A gente vai falar um pouquinho da história da Liga e do CAC no programa de hoje. Mas antes, Nelly, eu quero saber da senhora qual foi a história, ao longo de todos esses anos que a senhora está na entidade, que mais lhe marcou. Eu imagino que a cada dia seja uma experiência nova, uma experiência diferente. São pessoas que vão lhe cativando, lhe conquistando. Mas ao longo de todo esse tempo, sempre tem alguma coisa que marca mais, que emociona mais. É difícil, é muito difícil. Porque nós lidamos com vidas, nós lidamos com a morte também. Quando chega um paciente nosso, um assistido nosso, e coloca, eu estou com alta, eu estou indo embora. É uma felicidade muito grande. Agora, é muito triste. O que realmente dói, as pessoas estão em tratamento, elas estão lá para ficarem bem. Mas, infelizmente, nós temos muitas perdas. E essas perdas são realmente o que nos dá força para ajudar os outros, mas nos machuca muito. É uma experiência, sim, que as pessoas dizem, não, mas lá tu faz um trabalho voluntário. Não. É um trabalho voluntário, mas existe um envolvimento. Por mais que você não queira. Você se envolve com a família, você se envolve com o paciente. Que bom quando você consegue acompanhar uma evolução, aonde a pessoa está com alta, vai embora. Agora, maravilha. Agora, é complicado quando você tem que conviver com a perda. E todos esses voluntários têm que ter a parte psicológica, o lado emocional, muito bem trabalhado. Forte para lidar com essas perdas, né? Tu sabes que eu tenho uma psicóloga de 40 horas. Até agora, no dia das mães, eu mexi com ela, que eu disse que ela era o meu ouvido. Porque nós precisamos também, nós que estamos ali, direto em contato com o assistido, nós precisamos desse acompanhamento. Tanto é que nós temos duas psicólogas na casa e uma assistente social. Então, o nosso paciente é muito bem assessorado em termos de acompanhamento. E são pessoas muito competentes, são pessoas competentíssimas, pessoas que realmente estão no lugar certo. Então, para nós, o ouvido do psicólogo também é importante. E eu gostaria, então, que você contasse aos nossos telespectadores como que tudo começou lá, 43 anos atrás, então. Olha, tinha um grupo de senhoras da sociedade que resolveram se reunir para fazer um trabalho de lançamento de um trabalho para acompanhar as mulheres portadoras de câncer. Como já existia a Liga em Porto Alegre, que a Liga de Porto Alegre, até nós somos o ano passado, que ela fez 50 anos, e então tinha os núcleos nos municípios. Então, o Passo Fundo foi criado um núcleo da Liga, da Liga de Porto Alegre. Eram senhoras da sociedade que arrecadavam recursos para comprar medicamento, para encaminhar pessoas para Porto Alegre, para fazer tratamento, porque aqui não tinha. Imagina, 43 anos, não tinha nada relacionado à oncologia aqui em Passo Fundo. Então, eram aquelas senhoras que foram se reunindo e foram fazendo promoções, eventos, e orientados pela Liga Estadual, até que a Liga de Passo Fundo se tornou independente. Ela depende do estatuto, de normas da Liga Estadual, mas ela tem o seu estatuto próprio. Então, a Liga, hoje, a Liga é autônoma, ela é dona de si, porque ela tem um estatuto, ela é regida pelo próprio estatuto, mas devemos também a Liga de Porto Alegre informações, enfim, participar de eventos e coisas. Então, Passo Fundo tem a Liga graças a senhoras abenegadas, muitas que trabalhavam, muitas que não trabalhavam, que eram donas de casa, e que realmente abraçaram essa causa para que realmente pudessem ajudar aquelas pessoas que não tinham condições financeiras de fazer um tratamento do câncer. E aí, então, esse grupo foi se consolidando e tornando o trabalho cada vez mais eficaz e mais forte, mais consolidado mesmo. Mais consolidado, realmente. Nelly, pelo que eu dei uma pesquisada, a Liga chegou a funcionar em vários locais até a inauguração da sede própria, que foi em 2003. Isso. Me conta um pouquinho dessa passagem. A Liga funcionou em casa de senhoras. Ela funcionou na casa da dona Dolores, funcionou na casa da... Olha, eu não vou citar nomes, porque eu tenho medo de citar nomes e deixar alguém fora, entende? Mas, com peças cedidas nas sencas, com peças cedidas no quartel, enfim, aonde ofereciam um lugar, a Liga ia lá e se estabelecia. Por um ano, dois anos, três anos, enfim. Ela estava sempre à procura de um lugarzinho para ela poder dar assistência para aquelas pessoas que estavam precisando. para poder guardar a comida, para alcançar a cesta básica, para poder encaminhar aquele doente ao hospital, ou encaminhar aquele doente para Porto Alegre. Então, sempre à procura de um lugar, porque não tinha condições de alugar uma peça, fosse pagar um aluguel de uma peça, ela deixaria de assistir aos doentes para pagar um aluguel dele. Então, ela vivia de favores, ou na casa de uma voluntária, funcionava ou na casa de uma voluntária, ou numa instituição que fornecesse uma sala. O CAC surgiu também pela necessidade do acolhimento de crianças que vinham de fora e que não tinham onde ficar. Então, a Liga ganhou um terreno e aí surgiu a ideia de construir uma casa. E essa casa seria a Casa de Apoio à Criança com Câncer, onde foi colocada também a sede da Liga para funcionar nesse local. Então, aquela casa foi construída especificamente para abrigar crianças da região portadoras de câncer. Meli, antes da gente encerrar então essa primeira etapa do programa, você falou da forma que a casa assiste, essas crianças, essas pessoas que sofrem com o tratamento de câncer. Mas o que mais a casa oferece? A casa oferece, então, alimentação, medicação, o tratamento psicológico. O que mais que a casa dispõe, então, para os assistidos? O CAC é um segundo lar. Lá ele tem tudo gratuito. No momento que ele pôs o pé para dentro do portão da casa, ele tem alimentação, ele tem medicamento, ele tem cama, mesa e banho. Ele não precisa levar um sabonete. A roupa de cama, a toalha, tudo, 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 tudo é fornecido por nós. E temos a funcionária que faz a limpeza do quarto, que faz a limpeza dos banheiros, que faz a limpeza... Temos a funcionária que faz... Ele não põe a mão na cozinha, porque tem a funcionária específica para fazer isso, fazer a alimentação da criança ou do adulto, porque nós também hospedamos adultos. E... Enfim, o CAC, a Liga, é um segundo lar. E um lar aonde muitas crianças, quando tem alta, elas dizem, mas eu não quero ir para casa. Eu quero ficar aqui. Essa eu imagino que seja a maior recompensa, né? Essa realmente é a maior recompensa. Teve uma menininha que perguntou se ela podia levar o quarto para casa. Querida... Nelly, essas crianças também, elas recebem um reforço escolar enquanto estão lá? Nós temos uma voluntária, uma pedagoga, que vai todas as terças-feiras até a casa, e as crianças que estão lá, elas vão até a... Tem uma salinha de aula maravilhosa, onde elas vão lá, elas têm reforço de... de tudo que elas precisam, na verdade. E tem brinquedoteca também, que foi inaugurada há pouco tempo, né? Tem uma maravilha de uma brinquedoteca. Olha, o CAC, eu acho que não falta praticamente nada, é só mantê-lo como ele está. A gente vai falar, então, no próximo bloco, sobre como você pode ajudar o CAC a manter todo esse trabalho que é realizado em benefício das crianças e também das pessoas, dos adultos que fazem o tratamento contra o câncer. A gente volta, então, rapidinho. Não saia daí! O Educação e Cidadania está de volta, e nesta noite nós estamos conhecendo um pouco mais do trabalho realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. A minha convidada é a presidente da entidade, Nelly Formigueri. Nelly, então, a Liga, ela atende a comunidade carente, portadora de câncer. E quantas pessoas hoje são assistidas, então? Hoje nós temos, entre assistidos de Passo Fundo e região, adultos, 151 pessoas cadastradas, tá? Aliás, desculpe, 151 pessoas atendidas. e 336 cadastradas. Adultos. Que Passo Fundo, em termos de pessoas adultas, ele tem mais adultos do que criança. Os adultos, os assistidos da Liga, porque aqui nós diferenciamos o atendimento, o atendimento não, o atendimento é o mesmo. Mas é o assistido da Liga, que é o adulto, e o assistido do CAC, que é a criança. São todos assistidos pela Liga, mas a gente tem que fazer o diferencial do adulto e da criança. Então, nós temos adultos hoje em atendimento, que é aquela pessoa que vai lá buscar o seu remédio na quinta-feira, que vai buscar a sua cesta básica, que vai atrás do atendimento psicológico, porque ele vai durante a semana toda, de segunda a sexta. E nós temos a cesta básica, o medicamento, o atendimento psicológico, e tem grupos nas quintas-feiras também, que é grupo de palestras, psicólogas fazem palestras, fazem oficinas, até para fazer uma interação entre os próprios assistidos, para que um converse com o outro, para que possa ter aquele lado família. E crianças, nós temos hoje 75 crianças em atendimento, que estão lá naquele processo de vem e vai, porque a criança não estão as 75 crianças na casa hospedada. A criança vai lá, fica uma semana, fica três dias, fica dois dias, fica um dia, mas essas 75 crianças, elas estão frequentando a casa. E nós temos cadastradas 179. Por que que tem 179 cadastradas e só tem 75 em atendimento? Nós consideramos o atendimento aquela criança que vem praticamente toda semana. Duas vezes por semana, ou a cada 15 dias, ou duas vezes a cada 15 dias, enfim. Mas o que está em acompanhamento, que vem uma vez por mês, vem a cada três meses, vem a cada seis meses, às vezes. Então, ele está cadastrado e ele está, ele faz parte daquele grupo que o CAC está atendendo. Inclusive, nesse atendimento, tu veja bem, nós temos hoje 89 municípios que nós temos assistidos. Então, até da fronteira, Santa Catarina, nós temos pacientes de Santa Catarina, nós temos pacientes de São Luís Gonzaga, de Uruguaiana, de São Borja. Mas o fundo acabou sendo referência também nesse atendimento. É, em atendimento. E as pessoas nos procuram assim, com aquela esperança, eles vêm procurar um atendimento médico como um centro de tratamento. E o CAC como o centro de referência para eles do acolhimento daquele lado humano do atendimento. Infelizmente, esse número é alto, né? É muito alto. É muito alto. Infelizmente, e a sensação que a gente tem é que ela não diminui, ela aumenta cada dia mais. E a gente vê crianças... Por exemplo, uma coisa que nos chamou a atenção, que me chama a atenção também, é o grupo indígena. Que há anos atrás, nós não tínhamos pacientes indígenas. E hoje nós temos o horror de pacientes indígenas. Veja só. Então, não sei se é alimentação, se é... sei lá. Nós temos muito paciente indígena. Lili, qual é o custo disso tudo, desses atendimentos todos? Bom, nós... nós... a nossa despesa mensal, ela fica entre 22 a 28 mil reais. Por que essa diferença tão grande de um mês para o outro? Nós temos os nossos padrinhos. Que graças a Deus nós conseguimos padrinhos que realmente abraçaram a nossa causa. dentro dessa padrinhagem está também esses valores, né? Esse valor está dentro daquilo que os padrinhos nos fornecem também. Tudo está dentro... Esses 22 ou 28 mil reais é a despesa que se tem. Por exemplo, farmácia, nós temos os amigos da bola. Os amigos da bola mantém a farmácia. Nós não precisamos nos preocupar. Chega o final do mês, a gente passa... Ó, tem tanto de farmácia para pagar. Eles mesmos vão lá e pagam a farmácia. Eles fazem dois eventos por ano e mantêm a nossa farmácia. Tem mês que dá 14 mil reais uma farmácia. Bastante coisa, né? Então... O tratamento é caro? O tratamento é muito caro. O tratamento é muito caro. E isso que... O tratamento ali não é a quimioterapia, não é... É aquele remédio... O que é mais caro ali do que a gente fornece é o de morf, a morfina, essas coisas que... O alimento para a sonda também, que a gente fornece para o assistido. E a gente tem uma despesa com funcionário da noite, nós temos um funcionário da limpeza, nós temos um funcionário da cozinha e temos um funcionário do administrativo. mais psicóloga e assistência social. Psicóloga e assistência social nós estamos pagando com projetos que não entra nesse valor que eu coloquei como despesa da casa. O psicólogo e assistência social não está entrando. Por quê? A gente faz projetos para o fórum, para açougás, enfim, entidades que abrem editais, que a gente está sempre em cima, e a gente manda o projeto solicitando a liberação de recursos para o pagamento do profissional. E nós temos conseguido, nós temos conseguido, temos algum que outro mês quando termina um projeto que nós ficamos aguardando o outro, que a gente perde um mês que a Liga daí tem que pagar o profissional, porque se existe uma coisa que nós não podemos ficar sem é o nosso profissional psicólogo e assistência social. É uma necessidade como é a necessidade da alimentação. Nós temos a parceria com o Vassoler nos fornece a verdura, os irmãos Rebeck nos fornecem fruta e verdura também, o Vassoler é fruta e verdura, os irmãos Rebeck também é uma fruteira ali da Guerra Cruz, então nós não compramos essa parte de fruta e verdura a gente não compra, a gente ganha tudo. Nós temos parceria para a luz, para a água. Que ótimo! Isso aqui nós conseguimos a partir de agosto do ano passado quando nós fizemos o café do bem. Nós fizemos o primeiro café do bem onde a gente chamou um vereador de cada partido político, chamamos a comunidade e colocamos a nossa despesa e as nossas necessidades. naquele dia mesmo as pessoas que estavam lá teve, por exemplo, a Frango Sul, acho que é a JBS, é JBS, eles nos fornecem 30 quilos de galeto por mês, mais 10 quilos de carne de porco, não é o suficiente para manter a casa. ajuda, né? Mas pelo amor de Deus, o Jornal Nacional nos fornece todo o leite para casa, o Maclete, eu estou citando os nomes aqui porque eu preciso citar o nome das pessoas que nos ajudam, né? Nos fornece todo o azeite, tanto para a cesta básica do assistido como para a alimentação da casa. Nós temos a B&B, uma da mulher que banca a limpeza de pátio, a limpeza, a manutenção da impressora nossa que a gente paga aluguel. Então, foram pessoas assim que abraçaram a nossa causa e nós vamos fazer agora em agosto o segundo Café do Bang, onde nós pretendemos trazer os 89 municípios que nós convidamos no primeiro Café do Bang e não veio nenhum. Dessa vez nós vamos mudar a maneira de fazer o convite e nós pretendemos trazer no mínimo a metade desses municípios. Porque, afinal de contas, nós estamos lá para ajudar o doente deles. Então, um pouquinho que eles ajudem, um pouquinho, já é muito para nós se nós juntarmos os 89 municípios. Sem dúvida. Como a Nelly está falando, então, toda a ajuda é muito bem-vinda. Além, então, deste evento beneficente com os amigos da bola, que é realizado duas vezes por ano, tem o brechó também. O brechó é o carro-chefe da entidade, né, Nelly? Então, quem tem roupa, sapato, agora também com o inverno se aproximando, casacos, mantas, toucas, pode levar até a liga. Colchões, sofá, geladeira, enfim, estufa, televisor, o que tem na tua casa que não seja lixo. Perdão da expressão, mas é que seja útil, que tenha condições de ser usado e de ser vendido. As pessoas procuram horrores. Chega uma geladeira, hoje, amanhã não tem mais. Chega um sofá, hoje, amanhã não tem mais. É claro que a gente vende por preço bem acessível, né? Mas, o nosso brechó, ele praticamente mantém os nossos funcionários. O brechó, ele funciona onde? Passa o endereço, então, para quem está nos assistindo. Na rua 10 de abril, 205A, é na própria sede da Liga e do CAC. Qual é o horário de atendimento? É das 8h30 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 5h. Certo. De segunda à sexta. Bom, a Liga também oferece ainda algumas opções de presentes. tem camisetas, tem alguns bonecos, eu estava olhando na própria internet, bonecos, então, camisetas, chaveiros, tem várias opções para quem quiser presentear alguém e ainda colaborar, ajudar a Liga. nós temos camisetas, agora nós temos, que pena que eu não trouxe uma para mostrar, nós temos os caquetinhos para colocar no chimarrão, banhado a ouro, os quatro caquetinhos para te pôr na... nós estamos vendendo por R$25,00, então, quem se interessar, pode... é um presente maravilhoso. Nelly, antes da gente encerrar o programa de hoje, eu gostaria que você também deixasse o telefone de contato para quem tem alguma dúvida, né, com relação à forma de ajudar ao brechó, ou até mesmo se tornar um voluntário da Liga, porque, como a gente já disse, toda ajuda é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bom, o endereço da Liga é da rua 10 de abril, 205A. fica próximo ao Hospital Iote, ali, quase em frente à ProAlde, o telefone da Liga é o 30454560. Sempre tem alguém para atender o telefone, as meninas são muito responsáveis em termos de passar informações, de transmitir um recado que chega até lá, porque a gente, inclusive, tem um freteiro, que nós já temos um freteiro, tem um sofá para buscar, tem uma geladeira para buscar, tem um freezer para buscar, nós já temos um freteiro que faz para nós um preço mais acessível. Como temos também um taxista que pega as crianças lá no CAC para levar para o hospital ou para trazer do hospital para o CAC, que são pessoas que a gente já conseguiu fazer uma amizade, que mostrou o trabalho que a casa faz, que eles acompanham o trabalho, então eles fazem um preço bem diferenciado para nós. E para a gente encerrar, então, educação e cidadania de hoje, o que a senhora espera daqui para frente? Eu espero que o nosso corpo de voluntários ele abrace realmente a causa, que nós temos voluntários maravilhosos, mas eu espero que nós tenhamos mais voluntários que realmente abracem a causa e que assumam aquilo que se propuseram a fazer. Que nós não precisamos de voluntários simplesmente para dizer que é voluntário. Nós precisamos de voluntários que realmente abraçam a causa. Trabalho para fazer tem, é só querer. Então, a gente convoca as pessoas que realmente querem trabalhar que cheguem até nós, façam um cadastro, que nós fizemos primeiro um cadastro, esse cadastro é avaliado pelas psicólogas e assistentes sociais e tudo para ver se a pessoa tem perfil, que não adianta eu pegar qualquer um que chegue lá para fazer a gente não faz distinção de credo religioso e nem de partido político, mas a gente tem que ter o perfil da pessoa para o trabalho. Se é uma pessoa que eu não posso ver ninguém doente, Deus me livre, um dia uma chegou lá e disse assim, ah, mas eu não fico aqui. Tudo bem, mas já ali não é o lugar para essa pessoa ficar. então a gente faz um cadastro. Tá ok. Então, no Educação e Cidadania de hoje nós conversamos com a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Nelly Formiguere. Nelly, muito obrigada pela participação no programa de hoje, parabéns pelo trabalho voluntário que a senhora realiza há tantos anos à frente dessa entidade e realmente que outras pessoas tenham esse desejo e essa vontade de ajudar o próximo como a senhora tem. E é muito bom, é muito bom poder ajudar não precisar ser ajudado. Verdade. Muito obrigada a vocês e estamos sempre à disposição. No momento que vocês quiserem fazer uma entrevista na casa, está à disposição, as portas estão abertas. Obrigada, então. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá.